Olá, meu nome é Lucas Garcia e eu sou arquiteto de soluções da AWS. Hoje, vou apresentar para vocês o serviço Amazon Workmail, suas principais características e como podemos criar uma organização para envio e recebimento de e-mail em questão de poucos minutos. O que é o Amazon Workmail? O Workmail é uma plataforma de e-mail e calendário segura disponível na AWS como serviço. Isso significa que você não precisa gerenciar os servidores e nem o back-end dessa solução. O Workmail é compatível com clientes mobile, como iOS e Android e também desktop, como por exemplo Office através do aplicativo Outlook, além de possuir um webmail configurado automaticamente durante a criação do seu ambiente. O Workmail também é compatível com o Active Directory, nas opções de Managing ID e Simple ID e você pode conectar com a sua solução on-premises ou configurada numa EC2 através do ID Connector. O Amazon Workmail permite o gerenciamento de fluxo de e-mails via regras de inbound e outbound, redirecionamento via SMTP gateways e também journaling para questões de compliance. e possui um monitoramento nativo via CloudWatch Metrics e CloudWatch Logs. Dessa forma, você pode monitorar o seu ambiente e entender quais são as configurações, métricas e logs que estão acontecendo em tempo real. Nativamente, o Workmail permite que o administrador crie configurações de interoperabilidade para o compartilhamento bidirecional de calendários durante migrações de plataformas Microsoft Exchange. As migrações do Exchange para o Workmail são simples de serem executadas e contam com o apoio de ferramentas de parceiros para realizar a exportação e importação dos dados dos dados das caixas de correio. Os parceiros que nós trabalhamos hoje são Aldriga e Transcend. Além disso, caso você deseje utilizar serviços de terceiros como appliances SMTP ou soluções de anti-spam, o Workmail possui opções de roteamento externos disponíveis na sua configuração. Além de ser extremamente simples e rápido de ser utilizado, o Workmail também conta com uma suíte completa de opções de gerenciamento de contas, grupos, múltiplos endereços, alias, e políticas de controle de acesso mobile e também para os demais protocolos, tais como por exemplo Web e Client. Nativamente, o administrador poderá criar políticas de cota de uso e políticas de retenção e remoção automática. Há também a opção de configurar uma conta de journaling para auditaria e compliance, a fim de registrar uma cópia de todas as mensagens enviadas e recebidas dentro de uma organização. Além disso, o administrador possui opções de exportar o conteúdo das mailboxes através de APIs nativas. Esse backup será exportado para o S3, garantindo assim o backup de mensagens e itens de calendário para situações de disaster recover. O Workmail também é compatível com o Amazon AWS KMS, garantindo assim a criptografia e proteção dos seus e-mails. Finalmente, o Workmail é um serviço cobrado por usuário. São 4 dólares por mailbox e o limite máximo de 50 gigabytes para cada uma delas. O Workmail também conta com a opção de testes gratuito por 30 dias para um máximo de 25 usuários. Além de ser extremamente simples e rápido de ser utilizado, o Workmail conta com uma suite completa de opções para gerenciamento de contas, grupos, múltiplos endereços, alias, políticas de controle de acesso mobile e também para demais protocolos. Nativamente, o administrador poderá criar políticas de cota de uso e políticas de retenção de dados, bem como retenção automática. Também há a opção de configurar uma conta do tipo Journaling para auditoria e compliance, a fim de registrar-se uma cópia para todas as mensagens enviadas e recebidas dentro dessa organização. Além disso, o administrador possui a opção de exportar o conteúdo das mailboxes através de APIs para o S3, garantindo assim backups de mensagens e itens de calendário para situações de disaster recovery. O Workmail também é compatível com o AWS KMS, garantindo assim a criptografia e proteção dos seus e-mails at-rest. Finalmente, o Workmail é um serviço cobrado por usuário. O preço é de 4 dólares por mailbox, um limite máximo de 50 gigabytes de dados para mailboxes e conta com a opção de testes de até 30 dias disponível para 25 usuários. Agora, farei uma demonstração de como podemos criar uma organização para envio e recebimento de e-mails em questão de minutos. Para iniciar a criação de nosso ambiente, vamos inicialmente acessar o serviço de Workmail através da busca disponível no console da AWS. Uma vez dentro do serviço, nossa primeira etapa será criar uma organização. Durante essa fase, podemos escolher como o nosso domínio DNS vai ser configurado, seja via Amazon Route 53 ou criado externamente. Para seguirmos na nossa demo, utilizarei a opção de domínio de teste, configurando assim um nome para a nossa organização. Nas opções avançadas, podemos definir qual tipo de diretório integrado ao AD ou criado localmente pelo Workmail, desejamos utilizar, bem como a chave KMS. Vamos seguir utilizando as opções default para esse demo. E clicar em Create Organization. Após alguns minutos, a sua organização será criada. E você poderá acompanhar isso através do State, que agora se apresenta como Creating. Note também que temos um ID que identifica a nossa organização e também o nome do nosso domínio default, criado automaticamente quando selecionamos a configuração de teste. Clicando nas opções de configuração ou no nome da nossa organização, seremos direcionados para o menu inicial. Aqui, temos as diversas configurações disponíveis para edição e configuração da nossa organização de Workmail, tais como domínio, política, configurações de tags e de retenção e monitoramento. De início, vamos selecionar a opção de usuário e criar um usuário para realizarmos testes. Aqui, vou definir a conta, o nome e o sobrenome do meu usuário. Vou selecionar um password e também o domínio, que será utilizado para a configuração do meu endereço de e-mail. Assim que o usuário terminar de ser criado, podemos verificar que sua conta aparece com o status de Enable. É possível alterar as configurações dessa conta, como políticas de acesso mobile, permissões e cotas caso necessário. Note também que o usuário permite a edição de outras opções na guia General. Os endereços de e-mail são criados com base na configuração de DNS que adicionamos anteriormente. Cada domínio válido para a associação se encontra na opção Domains. Você poderá adicionar novos domínios através do botão Add Domain. Uma vez que esse domínio é inserido, você será solicitado a criar registros de DNS na sua zona pública. Esses registros são importantes para a validação da identidade e segurança do ambiente e também para o roteamento adequado dessas mensagens. Clicando em Add Domain, seremos direcionados para o dashboard que nos indicará quais registros deverão ser criados. Aqui, veremos registros do tipo TXT, para confirmação de autoria e responsabilidade sobre aquela zona, registros MX, responsáveis pelo roteamento de mensagens, CNAME, responsável pelo auto-discover de clients e também demais registros voltados para questões de segurança, como por exemplo, DKIM e DMARC. Uma vez que este domínio seja configurado, seu status mudará para Verified, onde os registros DNS serão validados. Uma vez que ele seja verificado, você poderá setar esse domínio como o endereço padrão de seus e-mails. Na opção Mobile Policies, temos as opções de fazer ajustes das políticas de mobile, ou seja, quais serão os requisitos que cada um dos nossos devices conectados no Workmail precisam atender de maneira a garantir que o e-mail seja seguro, como por exemplo, configurações de criptografia. Em Organization Settings, as principais configurações e informações de seu ambiente estarão disponíveis, tais como a URL do Web Application, Webmail, que pode ser acessada com o nosso usuário teste criado anteriormente, e também alguns links de configuração de como você pode fazer as configurações de perfil em cada tipo de cliente. O Webmail é uma ferramenta intuitiva, completa e gratuita, que conta com opções de calendário, address book e demais configurações de conta disponíveis para uma experiência completa. Ao fazermos o login do usuário, teremos à nossa disposição um dashboard com o menu do lado esquerdo, onde você pode acessar suas pastas, no menu superior algumas opções de visualização e address book, bem como as opções de calendário e de listas de contato. Os demais ajustes podem ser feitos no canto superior direito, através da ferramenta de configurações, no ícone que detalha uma espécie de engrenagem. Lá você pode ajustar as suas opções de regras de e-mail, respostas automáticas, assinaturas, calendário, entre outros. Na sequência, a aba Monitoring, você poderá configurar logs sobre envios e recebimentos de seus e-mails, através da publicação de eventos dedicados no CloudWatch. Clicando em Autorizar a criação de uma role específica, na sequência, você poderá ver o grupo de destino desses logs, clicando em View Logs em CloudWatch. Aqui, você terá uma visualização dedicada de todos os logs referentes ao envio e recebimento de e-mails de sua organização, bem como os detalhes de tempo de retenção, a stream configurada, métricas e também as opções de você fazer ajustes específicos, através do botão Actions. Esse botão permite que você faça, entre outros ajustes, a edição do tempo de retenção e exportar esses logs para o Amazon S3. Em Migration e Enteroperability, você terá opções para configurações de ambientes híbridos com o Microsoft Exchange, a fim de realizar migrações. Essas ferramentas te ajudam a ter um direcionamento bidirecional na realidade entre os calendários. Em Journaling, você terá a opção de configurar uma caixa dedicada para a Compliance, que irá receber uma cópia de todos os e-mails enviados e recebidos na sua organização. Em SMTP Gateways, você poderá criar um gateway dedicado para o envio de mensagens. Por exemplo, Appliances SMTP ou Antispas utilizam essa configuração. Você deve setar o endereço, a porta e o método de autenticação. Na sequência, você poderá configurar tantas regras de recebimento quanto regras de saída. Cada regra possui uma ação específica, tais como o Drop Mail, entregar o e-mail para uma Junk Folder ou executar uma função Lambda específica de processamento de e-mail, o que torna essa configuração muito poderosa. Em Outbound, você poderá, além dessas opções, direcionar o e-mail para um SMTP Gateway criado anteriormente, configurando assim a rota de entrega desse e-mail como previsto. Em Advanced, temos a configuração específica do DMARC, uma opção de segurança muito importante que vem habilitada por padrão, e você pode desabilitar para testes e outras configurações. Você pode também criar uma tag por questões de billing e identificação da sua organização e também criar as regras de controle de acesso, as chamadas Access Control Rules. Clicando em Editar Regra, você pode criar uma regra específica ou ajustar a regra padrão. No caso, clicando em Editar Regra, temos as opções de criar regras específicas de controle de protocolo, listas de IP autorizadas e grupos de usuários específicos. Você pode, por exemplo, desabilitar ou habilitar acessos via Auto Discovery, ActiveSync, Outlook e Webmail, tornando poderosa essa configuração para ajustes de compliance e de tipos de acesso permitidos para cada tipo de grupo de usuário dentro da sua organização. Você pode também setar os limites de IP para apenas IPs autorizados serem permitidos acessar o seu cliente. Em questões de retenção, logo na opção Retation Policies, você pode configurar opções de remoção permanente ou de remoção para a lixeira automaticamente de sua caixa, citando datas e a pasta específica que você gostaria que essa ação fosse executada. Dessa forma, você consegue controlar o conteúdo e armazenamento de suas caixas de mailbox, suas caixas de correio, de maneira automatizada e centralizada. Logo na sequência, a opção Monitoring também te mostra métricas do CloudWatch sobre e-mails enviados e recebidos e também de e-mails que apareceram algum tipo de erro, os chamados Bounced, tanto de entrega quanto de saída. Está em branco porque a gente acabou de criar essa organização. Finalmente, na opção What's New, a gente tem uma visualização completa de todas as mudanças, updates, ajustes e novas versões de conteúdo que o time de desenvolvimento do Amazon Workmail publicou nos últimos tempos. É uma visão centralizada sobre todas as ações que a Amazon vem realizando de melhoria do produto. Este é o final de nossa demo e de nossa pequena apresentação sobre o Amazon Workmail. Espero que você tenha aproveitado e que suas dúvidas iniciais sobre o serviço tenham sido respondidas. Muito obrigado e até a próxima!